No estúdio da Rádio Educativa Guanaré FM, no programa Madrugada Nordestina, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, realizou a entrega, nesta segunda-feira, de uma sanfona, que será sorteada entre os participantes do primeiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região, que vai acontecer neste dia 13 de dezembro, sexta-feira, a partir das 16 horas no Mirante da Balaiada. Muito obrigado, prefeito, muito obrigado, meu Deus, isso aqui não é sorte não, isso aqui é Deus. Você merece, meu amigo Andrade, você merece, seu programa merece, a cidade de Caxias merece, essa é a sanfona que você pediu tanto, para que nós possamos homenagear aos sanfoneiros de Caxias e da região. O encontro de sanfoneiros também rende homenagens aos 107 anos do rei do Baião, Luiz Gonzaga, que é um dos maiores representantes da música brasileira. O primeiro encontro de sanfoneiros também está sendo divulgado fora de Caxias. Artistas de diversos cantos do país reforçam o convite. Estou passando aqui para convidar todos vocês aí de Caxias para participar do primeiro encontro de sanfoneiro que estará acontecendo dia 13 de dezembro, né, aí em Caxias, lá no Mirante do Balaiada. Dia 13 de dezembro, Mirante da Balaiada, encontros de sanfoneiro, danças também alvorada, Caxias e região, homenagem ao Gonzagão, uma ideia arretada. Alô, meu povo de Caxias! Dia 13 de dezembro, estarei aí com vocês para homenagear ao nosso rei Luiz Gonzaga. Todos os sanfoneiros de Caxias e da região estão convidados para prestigiar a homenagem aos 107 anos de Gonzagão, no Mirante da Balaiada, nessa sexta-feira. Todos os sanfoneiros, os familiares, o público caxiense. Vai ser uma festa muito bonita. O Gonzagão merece, é os 107 anos do Gonzagão. Nós estamos muito felizes em convidar o povo para escrevermos juntos essa nova página na história de Caxias. Caxias! 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 Legenda por Sônia Ruberti